O senhor já nasce em família católica, é natural de ódio, como é que é? Eu sou do Paraná, engraçado, a minha história, ela é, meu pai sempre viajou muito, né, trabalhando, meu pai é caminhoneiro. Caminhoneiro? Então, por isso, eu sou do Paraná, minha família é toda do Paraná, né, da região do Paraná. Apesar do resto do Brasil achar que só o Rio Grande do Sul é região sul, Santa Catarina e Paraná também é sul, viu, gente? Pessoal, quando a gente fala assim, eu sou do sul, ah, você é gaúcho, não, não, eu sou paranaense, Paraná também é sul. Sou do Paraná, só que o meu pai viajava muito, mudava muito por causa do trabalho dele, né. Quando minha mãe, um pouco antes da minha mãe ficar grávida de mim, eles mudaram pra São Paulo e eu, por um acidente do destino, nasci em São Paulo. Então, eu sou paulistano de registro, mas só nasci e já voltei pro Paraná. Então, na verdade, eu sou um paranaense que descuido e nasci em São Paulo por causa do trabalho do meu pai. Entendo. Mas o meu registro é paulistano, é de paulistano, né, sou paulistano. Interessante que quando eu morava aqui, eu morei muito tempo aqui na capital paulista, fui responsável da Canção Nova aqui por seis anos, conduzi na época os Abraça São Paulo, foi uma época linda. E depois do Abraça São Paulo do Morumbi, eu fui receber o título de cidadão paulistano. Olha. Que eu aceitei quando a prefeitura veio falar comigo. Só que eu esqueci que eu já era cidadão paulistano. Já, eu não sei. Porque eu nasci aqui. Aí, na semana, a prefeitura me ligou. Padre, não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra ser paulistano em duplicidade. Sim, tanto por quê? Porque eu nasci, cresci no Paraná, minha identificação é toda com Paraná, cultura, enfim. Mas eu amo essa cidade. Eu vivi... As premissas do meu ministério sacerdotal foram aqui na capital paulista. Mas já é uma família católica? É uma família católica. Desculpa, eu acabei não respondendo a sua pergunta. A minha família é... Os Andonás, meu avô, o pessoal veio da Itália, do norte da Itália, com essa questão do catolicismo. É muito forte nas famílias antigas italianas, sobretudo, que vieram fugindo da guerra, como aconteceu com os meus antepassados. Então, eles trouxeram essa questão muito forte do catolicismo. Eles eram muito católicos, de frequentar a missa aos domingos. Claro, algumas coisas questionáveis que não vinham ao caso. Sim, sim, sim. Mas a fé dos católicos antigos eram muito católicos. Meus pais sempre me levavam à missa. Obrigado, às vezes, mas eu ia. Faziam a parte deles no sentido de me comunicar aquilo que era a tradição, aquilo que era a crença católica que nós tínhamos. Interessante que a família do meu pai, eles são italianos ao cubo, porque o meu avô é Zandoná e a minha avó é Giroto. Ambos da região do Vêneto, na Itália. E ambas famílias bem católicas, bem enraizadas naquela tradição católica. Dos santos, ali a região de Santo Antônio, de Pásco, dos outros santos. Então, eles conseguiram comunicar muito bem. Com os irmãos? Duas irmãs e eu sou o caçula. Não parece, não, pelo tamanho, mas eu sou o caçula. Ah, é o caçula. Agora, o início da infância, como é que foi aí, Padre Adriano? Olha, nós frequentávamos a missa aos domingos. Era um sacramento lá em casa. Precisávamos ir à missa aos domingos, mas a mãe nos levava. Ainda teve um câncer muito difícil. Olha, senhor. E acho que também, se eu não me engano, foi nos pulmões e nos rins. Tanto que ela tirou... Eu não me recordo, mãe, se eu estiver errando, a senhora explicou isso pessoalmente, que é tanta informação, né? Mas ela teve um câncer muito forte. Certo. E teve que tirar um rim com cinco anos. Certo. Então, no meio do tratamento, nessa confusão toda, a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. E nós... Então, para ela foi um baque muito grande. Então, quando ela enfrentou o tratamento da minha irmã e rezou muito a Nossa Senhora, para que a minha irmã se curasse, pediu muita intercessão da Nossa Senhora. Nós somos muito marianos. E não era para eu ter nascido bem, porque na época, não é como hoje, né? Você vê a radioterapia, a quimioterapia. Era muito rudimentar. Então, uma mulher grávida, pela lógica, não poderia nunca acompanhar o tratamento de uma filha, por causa que a banho da radiação prejudicaria o feto, mataria ou causaria uma anomalia. Mas a minha mãe não foi maldade, ela não foi má fé. Ela não tinha escolha. A família morava longe, no Paraná. Naquela época, não tinha avião, tudo tão fácil. Condições difíceis. Meu pai viajando e minha irmã morrendo. E a minha mãe descobriu a doença. Então, minha mãe falou para a Nossa Senhora. Ela me contou que ela chegou diante de uma imagem de Nossa Senhora, no hospital Nossa Senhora, na Sra. de Nazaré, no Ipiranga, se eu não me engano. Colocou a mão na barriga e falou assim, Maria, eu não sei se é homem, se é mulher, mas eu consagro a você essa criança e eu vou cuidar da minha filha. Porque eu não tenho o que fazer, senão minha filha vai morrer. E a filha que eu estou vendo, ele, eu não estou vendo, mas eu sei que ele está aqui, ele ou ela, né? E consagrou a Nossa Senhora e foi cuidar da minha irmã. E a minha irmã ficou muito mal, ela teve que tirar um dos rins, imagina, uma criança de 5 anos. Tanto que a minha irmã, ela é bem menor do que eu e minha outra irmã. Eu tenho 1,95, a minha outra irmã tem 1,75, se eu não me engano. Então, para a mulher, acho que é alto, né? Para o pardão brasileiro, mas essa minha irmã tem 1,60. Que foi justamente na época do desenvolvimento seu. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nessa época, a fé cresce no sofrimento, né? Cresce na dificuldade. A minha mãe se tornou muito mais Mariana do que já era. Me consagrou a Nossa Senhora e começou todos os dias a rezar o texto pela cura da minha irmã. E foi visitar a minha irmã. E dia que a minha mãe se internou para dar a luz de mim, para que eu nascesse, a minha mãe não tinha certeza se de fato tinha tido uma anomalia ou não por causa da radiação. Porque naquela época não era tão simples como o Word. É, não era mazã, ultrassom, 3D ou não. Então, a minha mãe simplesmente se internou para dar a luz. E no dia que eu nasci, a minha irmã recebeu alto. Até hoje, a médica não sabia muito explicar como que aconteceu. A criança regenerou. E claro, né? A gestação de Jesus pela gestação de Maria. Então, a minha irmã foi curada. Continuou o tratamento em casa ainda por dois anos, bem debilitada. Mas foi curada. No dia do nascimento. No dia do meu nascimento, né? Então, a partir disso, a minha mãe criou a tradição em casa de todo dia 12 de outubro. Nós, ao meio-dia, soltarmos rojões em homenagem à Nossa Senhora e rezarmos o texto. Ou o rosário de muitos, né? Então, eu digo essa história para te responder a essa pergunta, né? Que isso também fez com que a nossa família crescesse em volta nessa atmosfera de fé. E também, quando eu nasci, né? Minha mãe preocupada viu que eu estava bem, né? Que nasceu um menino pequeno, né? Sem septiz. Já nasceu grandão, né? Já nasci grande. Para o padrão, acho que foi 4 quilos e pouco, se eu não me engano. Nasci com 6, o senhor acredita? Hã? Eu nasci com 6 quilos. 6 quilos? É verdade. Eu fui o bebê do ano no hospital. Jesus. O pessoal disse, faz dieta, Guto. Eu disse, nasce com 6 quilos. Não é brincadeira. Não é desculpa. Não é brincadeira. Não é desculpa. Mas é verdade. Nasci com 6 quilos. Olha só. Mas o senhor nasceu com 4 e pouco. 4 e pouco, é. E do tamanho, né? Um bebê nasce com quantos centímetros, um bebê? Hã? Eu não estou ouvindo nada. 49, 50? 47, 48. Então o senhor deve ter nascido aí. Eu nasci bem grande. Mas o padrão, né? Mas por que eu estou fazendo tanto... Ah, vamos lá. Vamos para a frente. Aí nasceu ali o padre Adriano Zandonato. Sim, justamente. E nasci, graças a Deus, pelas mãos de Maria, né? Foi pelas mãos de Maria. Claro, com certeza. Nasci perfeito, né? Perfeito. Nenhum defeito, nenhuma anomalia, digamos, né? Pela exposição à radiação, né? Então ali começou já a minha história e eu vejo assim, como o céu leva a sério. Quero dizer para você que é mãe, você que é pai, não sei se eu posso olhar para essa câmera. Pode, pode, pode. Quem está em casa. Você que é mãe, você que é pai, você não tem noção o quanto que o céu leva a sério a oração que você faz pelo seu filho. Você não tem noção. Quanto que o céu, quanto que Deus, quanto que Nossa Senhora levam a sério a consagração que você faz do seu filho a Deus e a recíproca também é verdadeira. Quando a gente acompanha um caso de exorcismo, eu lembro da última vez que o padre Fufus veio ao Brasil pregar na Canção Nova, aquele grande exorcista, eu tive com ele. Claro. Teve um caso lá de uma pessoa que a mãe consagrou em uma entidade, né? Consagrou ao espírito maligno e a força que aquilo tinha e como foi difícil o processo de exorcismo. Libertação. Por quê? Porque o pai e a mãe têm autoridade espiritual muito grande. Então começou assim. Eu vejo que a minha vocação começou ali, né? E a minha mãe numa situação muito difícil, porque você imagina, uma pessoa do interior do Paraná, criada no sul, outra cultura, numa cidade doida, do tamanho de São Paulo. Meu pai viajando, tinha que trabalhar. Meu pai trabalhava naquela fábrica de chocolates, a Copenhagen, viajava em muitos lugares entregando, né? Inclusive, eu nasci com muito chocolate, graças a Deus. A chocolate não faltava não, né, pai? Ele ganhava, né, eu não lembro, claro, era bebê, né? Mas havia minhas irmãs que se esbaldavam mais, que são mais velhas. Mas eu nasci nessa atmosfera de fé. Minha mãe sozinha, sem as condições, mas é o tal negócio. E sobretudo, você que é mãe. Quando uma mãe pede pra... A mãe com M maiúsculo, olha, é comunicação direta, né? A mãe com M maiúsculo. A mãe com M maiúsculo. Legenda Adriana Zanotto